Olá pessoal, meu nome é Marcos Palhares, eu vou levar a bandeira do Brasil para o espaço e eu quero hoje aproveitar um minutinho da sua atenção para dar algumas super dicas. Está iniciando dia 26 de setembro o EPA, Encontro Paulista de Astronomia, será o nosso sexto EPA porque os outros cinco já foram um sucesso, eu conto com vocês para estarem lá presentes e é muito fácil porque dessa vez será tudo transmitido via Facebook, no canal Bate Papo Astronômico ou também no canal do sexto EPA. O interessante, no dia 26 de nove, além de assistir a palestra de vários renomados astrônomos e pessoas interessadas nas ciências, vocês também vão receber ao final desse encontro um valioso certificado que atesta a participação de vocês. Então as inscrições também podem acontecer pelo site, que é o site couvero.com barra EPA. Inscrevam-se agora, as inscrições já estão abertas e eu conto com vocês lá. Um grande abraço a todos, valeu! O céu não é o limite!